Música 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 Vamos fazer chucu chucu Baby, que ela não fala nem tu Música Ah sim, 3 dias Para Tua mamí Música Eu já disse que quero tua mãe como minha sogra Que eu não quero vida louca Quero ti pra vida toda E deixei claro que já não quero outra pessoa Quero ser a tua esposa O mandar A pura toda Amar sem descansar E morro fofoca, não vou deixar Baby, vou te te honrar No final do dia, bagunceia Nunca decepcionar É de ver-me sempre que eu feiar Ai, minha vida, minha vitamina Vou fazer de propósito De mimar de propósito De entender de propósito E fazer feliz de propósito De mimar de propósito De entender de propósito Propósito, propósito Oh yeah, não vou te esquecer Maturidade do meu jeito Sinceridade no meu peito Se não souberes eu ensino Se não souber eu aprendo Mesmo sem razão Vou pedir pra me desculpar O importante é ficarmos bem Amar sem descansar E morro fofoca, não vou deixar Baby, vou te te honrar No final do dia, bagunceia Nunca decepcionar É de ver-me sempre que eu feiar Ai, minha vida, minha vitamina Vou fazer de propósito De mimar de propósito De entender de propósito Propósito, propósito De fazer feliz de propósito De mimar de propósito De entender de propósito Propósito, propósito Vou fazer de propósito De mimar de propósito De entender de propósito Propósito, propósito De fazer feliz de propósito De mimar de propósito De entender de propósito Propósito, propósito